Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021, mais um episódio aqui da nossa grande Mastering no Lenda. Hoje é dia de confiança e cruzeiro, confiança e esporte em Recife. Hoje vai ser difícil galera. Um abração para todo mundo que está acompanhando, deixa o seu like, tira a mão da pinguela, se inscreve aí no canal também. O confiança acaba de livrar Jurandir Pipoca da demissão e o time parece que está um pouquinho mais unido galera. Vamos ver o que vai rolar aqui. Está aqui pessoal, nível Lenda. Hoje vai ser dois jogos, dez minutos cada um e vamos que vamos. Para quem está acompanhando aí também, se inscreve lá no Fute Rock TV. Meu canal secundário está o link aí no primeiro comentário do vídeo. Me ajuda aí lá galera, se inscreve lá que vocês vão curtir bastante também. E está aqui o nosso time do confiança. Eu estou no lugar certo, né? Está aqui o time do confiança, já cansado, com dois jogadores setados para baixo. Galera, já é problema sério aqui para a gente resolver. Eu vou entrar nessa daqui com o Maldonado aqui do lado direito. O Michael, que foi um dos heróis do jogo passado, está setado para baixo agora também. Para o lugar do Michael galera. Eu vou colocar... Cara, eu vou pôr o Kaique aqui e vou pôr o Mogrid de medo. O Mogrid está setadão, hein? Está animado o Mogrid. Será que fez bem para ele o banco? Deve ter feito, né? Vamos ver o que acontece galera. Vou levar o Claudinho também para o jogo. O Zapata, um dos heróis do jogo passado também setado para baixo. Eu acho, tenho a ligeira impressão de que a galera caiu na farra, hein? Depois do jogo passado. Acho que todo mundo foi lá afogar as mágoas. Aliás, foi comemorar, né? Afogar as mágoas seria se fosse demitido ali o Pipoca, né? Aí seria difícil, né galera? Mas vamos que vamos. Thiago Reis também setado para cima. O resto do time está todo ok. Eu vou levar também, galera. Ah não, eu vou levar o Jader, né? Vou levar o Jader no lugar do Claudinho. O Jader joga também nas posições de meio campo. Eu não vou deixar o Coisa defensivo não. Vou deixar ele solto. Vou pôr defensivo no Wilton. E vamos lá, pessoal. Confiança e Cruzeiro, meu amigo. É só isso que tem hoje pela frente. Daqui a pouquinho também. Confiança contra esporte, galera. Meu Deus do céu, hein? Dois jogos dificílimos aqui para o nosso time tentar se reerguer na temporada, né? Olha aí, Mineirão lotado. Bonito esse estádio, né galera? Mineirão lotado. Aos pouquinhos, né? O time do Confiança vai se estranhando com o time da Série A, né? A gente já jogou contra o São Paulo, contra o Botafogo. O Cruzeiro dá para considerar que também é um time da Série A, né galera? Jogamos com o Fluminense também. Nenhum dos jogos foi um espetáculo, né? O nosso time só se ferrou. Mas serve como experiência. Vamos lá. Vamos lá para Cruzeiro e Confiança. É mais um capítulo dessa temporada. É mais um episódio difícil. Vamos que vamos. Tira de cabeça ali. Olha o Mogrid. Já toma a entrada ali o Mogrid. Perde a bola na entrada da área. Vem para cima o Cruzeiro. Nossa! Raul, que defesa. Olha a rachada que o cara deu, mano. Esqueci que eu não posso correr com a bola ali com o Mogrid, né? O Mogrid não consegue controlar a bola, né? Incrível. Ali o Torres acabou perdendo a passada. É brincadeira, velho. É brincadeira, velho. É brincadeira esse time, cara. É brincadeira, mano. É brincadeira, cara. É inacreditável, mano. De novo esse tipo de gol, cara. A bola desvia e cobre o goleiro, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, pelo amor de Deus, cara. O que é isso, velho? Puta que pariu. Acabou de começar o jogo, mano. Já toma um gol ridículo aqui o Confiança. Mogrid, vamos lá. Olha o passe. Tenta jogar ali no caranga. Não deu. Ah, não tem como ficar feliz com um treco desse, mano. Não dá, velho. Pô, puta que pariu, cara. Tira ali o Wilton. A bola passa pelo Wilton. Lançamento longo ali. Chega junto. Cadê a zaga? Tá perdido o Confiança, velho. O jogo passado foi tão bem, mano. O time dos caras já tá setadão pra baixo. Tá ali o Kaique. Vai levando o Kaique. Mandiack. Tocou o Mandiack. Vem no passe. Cadê? Cadê o resto? Foi falta lá. O Juizão deixou rolar. Foi falta lá. Olha o chute do Moreno. Olha lá quem foi. Vem tocando aqui o Cruzeiro. Kaique. Tá ali atrás do Kaique. Mano, o cu, velho. Vou contra, cara. De novo. Moreno. Toca a bola. Thiago Reis. Tá ali o Thiago Reis. Ah. Não deu pra fazer nada. Eu pensei que ele ia segurar. Pelo menos que ele ia segurar no tranco o jogador. Mas não deu. Tá ali o Mandiack. Tá levando o Kaique. Gabriel Furtado. Toca a bola. Vamos lá. Moreno. Fica com ela aqui o Moreno. Time do Cruzeiro. Jogando bem. Cacetada, velho. Olha aí. Pichotou, hein. Pichotou na entrada da área. Vai, Thiago Reis. Chuta essa bola, cara. Não é possível, velho. Na cara do gol, o cara não chuta. Moreno. Vem no passe. Vem no passe. Mogridi. Vai levando a Mogridi. Cadê o caranga, mano? Porra, o cara some, cara. Minha nossa senhora. Toca ali, Mogridi de novo. Olha o passe. Thiago Reis. Vem, vem, confiança. Vamos lá, confiança. Thiago Reis empata o jogo. Tem que ir pra cima, confiança. Tem que ir, velho. Um a um, tudo igual. Mogridi. Foi buscar a bola. Tocou no Moreno. Moreno voltou nele. Dominou. Chutou. No meio de dois ali, o Thiago Reis. Pra cima, mano. Tem que ir cheirando enxofre mesmo, velho. Recupera a bola ali, o Thiago Reis. Em seguida, perde ela de novo. Lincoln. Olha a jogada dos caras aqui de novo. Passou. Nossa senhora. Aí, 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 hein, galera. Você desarma de um, chega o outro, recupera, vai o outro. Você é doido, mano. Tá ali o Kaique. Tocou, Manjec. Voltou o Kaique. Toca ali no Gabriel. Olha o Gabriel. Tocou ali no Mogridi. Mogridi armou a jogada. Thiago Reis. Não conseguiu. O Juiz deu falta. Parece que o cara pôs a mão na bola ali, mano. Não entendi nada. Bem que vem ali o Moreno. Kaique lança a bola lá pra dentro da área. 36 minutos. Pelo menos reagiu aqui o nosso time. Torres. Joga a bola lá no Maldonado. Tocou o Mogridi. Aí, ó. Perdeu a bola. Demora muito pra tocar, mano. É uma demora, galera. Eu aperto pra tocar, o cara dá uma atrasada. Sei lá. É uma atrasada mínima, mano. Mas é uma atrasada que eles conseguem se antecipar, cara. Quase que recupera ali o Thiago Reis. Vamos lá, Romulo. Tocou o Bruno Rodrigo. Vem no passe lá de novo. Tá ali o Maldonado. Maldonado. Vai, Maldonado. Vai, Maldonado. Você é pago pra desarmar, Maldonado. Não pra encoxar o atacante, filho. É só desarmar. Olha lá. A encoxada. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Sai tocando aqui, Raul. O time do Cruzeiro sai mais pro jogo agora, hein. Só vi a mentalidade subindo ali, cara. Tá ali, Romulo. Vendo a marcação, Moreno. Demorou. Poxa vida, velho. Poxa vida, cara. Vai fugir do carrinho. Em seguida, ele mesmo encosta no carrinho do cara e cai. É um bando de pateta, cara. Vamos lá, galera. O time tá firme. Vamos que vamos. Bora pro segundo tempo. Cruzeiro e confiança. Mogridi. Dormiu, Mogridi. Dormiu, hein. O cara veio, roubou a bola ali. Vamos lá. Vendo o passe. Vai, vai, vai alguém. Vai alguém. Tira ali o Gabriel. Kaique. Vai levando a porra do Kaique. Vamos lá. Tocou no caranga. Passou o caranga. Passou o caranga. Cruzou ali pro Thiago Reis, mano. Olha o nome do cara, velho. Wesley Gasolina. Será que ele tem esse nome? Porque ele cansa menos que os outros? Ou porque ele enche a manguaça, né? Toca ali. Hilton Torres. Gabriel. Brincadeira, mano. É brincadeira, mano. O cara vai que vai e não vai, mano. Ai, ai. Vamos lá. Mano, Jack. Chega dois. Ninguém desarma. Vai tomar outro. Vai tomar outro. Fica vendo o outro jogar, porra. Olha a jogada. Vamos lá. Eu é que recuei, galera. Metido defensivo agora a mentalidade. Olha, não consegue o desarme, hein. Tocou. Deu sorte. A bola pegou no meu cara. Vai subindo agora, Thiago Reis. Tocou. Olha o caranga no passe. Thiago Reis. Caranga tentou pôr a bola pra ele ali, velho. Mas não entrou não, galera. Não vai. Lança lá na frente. Vamos lá. Deu. Falta o juizão. Tocou rápido ali. Vamos lá, Moreno. Nossa, o Moreno errou o passe. Mogridi vem aqui pra ajudar. Desarma aqui o Maldonado. Mas demora demais, meu filho. Tocou muito lento essa bola. Mogridi, vai. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Olha a cara do Mogridi e só senta a lenha nele, velho. Vai levando ali. Vai levando ali, caranga. Passou, caranga. Passou, caranga. Mano do céu. Recupera a bola aqui atrás. Mano do céu. Tocou. Tenta jogar dali o Mogridi. Recupera a bola aqui o Kaique. Mano do céu. Mogridi. Toca aqui, vai. Vem no passe. Toca o Lono Moreno. Vem que vem. Thiago Reis. Não. Não consegue escapar desse zagueiro, mano. Saiu, galera. Deixa eu mudar aqui. Eu vou tirar o caranga, vou colocar o Tardelli pra jogar. Vamos ver, né? Kaique também tá morrendo aqui, galera. Vou colocar no lugar dele o Rodrigo Andrade. Vou colocar o Conte aqui atrás. No lugar do Manjeque. 75 minutos de jogo. Vamos pra reta final. Desse primeiro jogo. Vem tocando ali o Cruzeiro. Giovani. Toca a bola lá com Wesley Gasolina. O cara passou. Tenta o toque. Tenta o toque. Vem que vem. Tá ali o Conte. Tira a zaga de novo. Olha jogado. Gabriel Furtado recupera a bola. Praticamente furtou a bola, velho. Vai levando. Tá sozinho no campo. Tocou atrás. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Isso mata a gente do coração, cara. Que isso, mano? Que isso, velho? Que que é isso, cara? O cara dá um passe totalmente torto. Vai pra cobrança ali o Cruzeiro. Defende o Raul. De novo essa bola desvia, né? Nossa senhora, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É incrível, é incrível. É um time imprestável. Ninguém joga, cara. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Não acertam um passe, cara. Ai, meu Deus. Vai bater ali o Rômulo. Bateu o Rômulo. Não! Não! É incrível! Pelo amor de Deus, cara. É incrível! Olha a cabeçada lá de trás. Lá de trás a cabeçada. Olha. Lá de trás. O goleiro espalma, mano. O goleiro vai dar uma espalmada. Na cara do atacante. Pra puta que pariu esse time, cara. Pra puta que pariu, mano. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Um absurdo, cara. Pelo amor de Deus. Tá aí. Enfiou no rabo o jogo. É isso aí. Enfia no rabo o jogo aqui o Confiança. Conseguiu. Parabéns, Confiança. Parabéns. Excelente. Parabéns. Parabéns mesmo. É isso aí. Pelo amor de Deus. O que que é isso, cara? Ah, tá louco, mano. Tá aí, galera. O time tá socado lá embaixo na tabela. Parabéns, viu? Que isso, cara. Acabei de me livrar do da demissão. O time não consegue segurar o resultado, cara. Jogador errando o passe de meio metro. Pelo amor de Deus, cara. Bom, galera. Depois deste jogo maravilhoso com o Cruzeiro aí. Eu até dei uma pausa aqui. Meu. Fui trampar. Almocei. Fui trampar. Voltei. E vou fazer agora esse segundo jogo contra o Sport. Galera. Sinceramente, mano. Puta merda. O time do Confiança é um negócio assim, galera. É uma sensação assim de você dar dois passos pra frente e três pra trás. Cara do céu. A gente acabou de vir num jogo aí no episódio passado que o time jogou muito bem, né? O jogo decisivo lá pra gente não ser demitido. Aí vem jogar com o Cruzeiro, meu amigo. O time do nada no segundo tempo parece uma aberração da natureza. É difícil, galera. Eu fui até... Eu até parei. Eu falei, mano. Eu ia encerrar no jogo do Cruzeiro, né? Mas eu prometi jogo duplo hoje, galera. Então eu vou gravar agora aqui. Depois, num lapso temporal de cinco horas, velho. De um jogo pro outro. Eu vou gravar agora Confiança e Sport, galera. Vamos ver se um pouco mais calmo aqui essa coisa anda, galera. Vamos lá. Tá aqui me veulei ainda há dez minutos. Vamos pra treta aqui. Antes de começar o jogo, galera. Eu dei uma mudancinha aqui, ó. Coloquei o bendito do Kaique agora do lado esquerdo, tá? E coloquei o Maicon de orquestrador pelo meio, galera. Por quê, mano? Porque o cara tem 81 de passe rasteiro, mano. Então... Tô tentando melhorar o passe desse time, que é bizarro, né? O Mandjek e o Moreno, os dois sentados pra baixo. Tô mantendo aqui o Thiago Reis e Caranga no ataque. Esses outros jogadores aqui, galera, eles vão ter que ser introduzidos aos poucos aqui no time. Fora o Gustavo Santos, que também já tá bem adaptado, né, galera? Os outros aí vão com calma, né, mano? Porque é difícil, cara. O time tem uma dificuldade tremenda de fazer gol. Eu não consigo pôr velocidade no time também pra fugir da marcação. Então, complicado, galera. Vamos lá. Vamos pra treta aqui, então. Vamos avançar o tempo. É... E eu vou colocar aqui no lugar do Mandjek, galera, o nosso Poçante Conte. Vai o Conte aqui pro lugar do Mandjek. Jogador miserável, né? Fazer o quê? E vai pro lugar do Moreno o nosso queridíssimo Zapata. Esse aqui, por enquanto, tá jogando bem, galera. O Zapata até que tá indo bem, né? O Michael podia jogar de meio atacante, galera. Dá pra pôr também de meio atacante. Mas eu vou começar com ele aqui de meio de ligação. Pra ver se eu deixo o meu meio de campo um pouquinho mais resistente, né? O meio de campo um pouquinho mais marcador também. Vamos ver se funciona, né, cara? Complicado, velho. É... Além de tudo, né, galera? A gente já tá aí, né, numa fase ruim. E com essa ameaça de ser demitido toda hora, velho, você começa a colocar os bofs de fora mesmo, mano. Não tem condição. Deixa eu colocar o Wilton de zagueiro, então, defensivo, né? E aqui no ataque, galera. Eu acho que eu vou colocar o Thiago Reis de pivô contra-ataque, né? Vou deixar o Thiago Reis um pouquinho mais lá perto da área. O Thiago Reis, bem ou mal, né, galera? Tosco do jeito que é. Faz uns gols de vez em quando, né? Vamos ver se... Se as coisas melhoram aqui pro lado do confiança. Treta difícil agora também contra o time do esporte. Por isso que eu parei, galera. Porque eu já tava pistolado ao máximo, né? Aí eu vou enfrentar um outro time que veio da Série A, mano. Falei, ah, mano, isso aqui vai dar tudo errado. Eu parei, falei, ah, vou comer, vou fazer outra coisa, né? Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Tá aí o confiança. Tamo ainda no começo do primeiro... do campeonato, galera? Tamo no começo, né? Se o time conseguir engrenar três, quatro vitórias, tudo bem, mano. A gente vai parar lá em cima de novo. Agora, jogando bem o jogo e no outro jogo o time entra irreconhecível, velho. A gente ficou difícil, né, mano? Jogador errando um passo de meio metro é foda, cara. Vamos lá. Já começa a treta aqui, então. João Vitor. Vai levando ali o Zapata. Zapata! Cruzamento do Zapata! Eu joguei o Caranga pro lado de cá, galera. Justamente pra receber esses cruzamentos aqui do meio lateral, né? Vem ali o Paulinho. Agora, um jogador que é atacante e perde gol na cara do gol toda hora, velho. Cabeçado assim, mano. Eu coloco certinho na cabeça do cara, mano. Cara, cabeceia pra cima do gol toda hora, velho. Tá ali o Sport. Vem chegando aqui o Sport. Olha a jogada. O Conte chegou dando combate ali. Não conseguiu desarme. Conte de novo. O cara foge da marcação. O cara... Vocês estão vendo? Ela não consegue o desarme nem a pau, mano. Chega junto já o time do Sport. Olha a chegada deles. Defende ali o Raul. O jogo passado teve gol contra. É o jogo passado, né? Gol contra. Jogadas de churrasco. Teve de tudo, né? Olha o passe. Caranga. Ia tentando levar o caramba. É, aquele zagueiro ali deve ser Fábio Canavaro, né? Deve estar ali na zaga do Sport. A entrada que o cara deu ali, só vi Canavaro fazer na Copa. Vamos lá. Tá ali Renzo. Chega junto aqui o Confiança. O Juizão deu a falta ali na jogada. Luciano. Tocou. Olha a jogada. Tá ali o Renzo de novo. O time do Sport. Veio pra complicar ali o Sport. Recupera a bola aqui o Confiança. Olha o pique do Kaique. Perdeu a bola. Incrível, velho. O maluco engata a quinta. Ele deu o nitro do Need for Speed ali, velho. Uou, boa bola. Tá ali Gabriel. Toca de novo. Vem o Sport. Everton. Gabriel tocou de novo. Vem o Renzo. Na jogada ali o Renzo na entrada da área. Wagner 9. Raul. Nossa, meu time tá vendo o outro jogar, cara. Esse Conte não desarma ninguém, cara. Jesus. Tira a bola aqui. Vamos lá. O time do Sport parece que tem 11 Lukaku em campo, mano. O cara não desequilibra. Sai jogando Confiança. Difícil, hein, mano. Olha só. Marcação braba aqui na saída de bola. Tocou. Tenta sair. Kaique. Maicon. Conseguiu sair com muito custo. Aqui o Confiança. Vem o Zapata. Olha só. Olha isso, cara. Impossível sair da marcação, mano. Chega ali o Wagner 9. Vem na jogada. Passa e por cima. Vem no toque ali com o Raul. Vai tentando escapar da marcação. Chega a bola lá no Thiago Reis. Tocou o Thiago Reis. Tocou o Thiago Reis, Kaique, Maicon. Vai, vai, vai. Tocou a bola. O time dos caras já está todo fechado ali na frente da área. Olha o passo. Passou ali o Conte. Vem pra dar opção. Caique. O lançamento pra dentro da área. Sai do gol ali o Saulo. Meu Jesus, cara. Vamos lá. Luciano Juba. Olha o nome do cidadão, hein. Olha o lançamento longo. Tira a zaga. Gabriel. Toca a bola ali no Zapata. O passe do Zapata. Ih, é tentando chegar no Maicon ali. A bola. A bola passa. 40 minutos do primeiro tempo. Caranga. Vem aqui atrás pra tentar ajudar. Gabriel furtado. O cara dá um passe com uma força louca, mano. Tira, tira, tira. Ô, meu Deus. Maicon. Vem levando ali o Conte. Tocou o Conte. Olha só a jogada do Thiago Reis. Não consegue. Fim do primeiro tempo, galera. E o meu time não tem condição de fazer nada, cara. Perde no corpo, perde na velocidade. Perde no jogo aéreo, cara. Tu tem que contratar o Mágico aqui pra esse time do Confiança funcionar, velho. Vou colocar o Maicon agora de meio atacante, né. Vamos ver se ele dá um grau ali no nosso ataque. Aqui ninguém joga de segundo atacante também. Deixa eu ver, galera. É isso aí mesmo, né. Vamos lá. Bora pro segundo tempo, então, de Confiança e Esporte. Por enquanto, por enquanto, um jogo dificílimo aqui também. Tá ali, Rivaldo. Luciano Juba. A chegada do Zapata. O Zapata não conseguiu ali o desarme. Maicon. Tocou o Zapata. Tocou o Zapata. O passe. Caranga. Tocou o Caranga. Tentou levar. Falta em cima do Caranga. Pegou junto ali o Juizão. Meteu o cartão no cara. Vamos lá, vamos lá. Tentou tocar aqui no bendito do Zapata. Zapata. Tocou. Tocou no Maicon. Olha o chute do cidadão. Chute fraco, velho. Bate pra frente ali o Saulo. Gabriel. Tenta o passe o Caranga. Racharam a bola com o Caranga. O volante não tá posicionado. Chega ali o Wagner Love. De costa. Ele chuta pro gol. Cara, chuta de costa, mano. Nem olha pro gol, ó. Finalização do Wagner Love. Olha lá, ó. É, mano. Vai bater esse canteio ali o time do esporte. Esse canteio ultimamente tá um ponto fraco do nosso time. Tira a bola ali o Caranga. Vem junto ali. Olha o Maicon. Tenta roubar a bola. Não consegue tirar. Fica viva dentro da área. Pra fora. Vem pra cima o time do esporte. Oremos, né, galera? Vamos lá, né? O torcedor do confiança já tá até do olho fechado. Não quer nem ver, mano. Sai jogando aqui com o João Vitor. Ah, meu Deus do céu. Isso não... É impossível não se irritar. Jesus do céu, cara. Olha isso, gente. Olha isso. O cara sai da bola sozinho, mano. Mas, meu Deus do céu. O que que acontece, cara? Olha. Bola tá indo em direção ao carro. O cara vai embora da bola, mano. Porra, cara. O que que é isso? Aí, ó. Olha o que que aconteceu. Vem ali o time do esporte. Tiro, Wilton. Vamos lá. Primeiro passe, caranga. Tocou de novo. Olha a chegada do Thiago Reis. Defende o goleiro. Pela primeira vez funciona ali o Thiago Reis do lado direito. Quer dizer que ele tá do lado esquerdo, né, galera? Tocou. Olha a chegada aqui de novo. Não! É muito azar. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. Esse roteiro tá indo pra minha demissão mesmo, viu, galera? Não tem condição, cara. Explode a cabeçada do caramba ali na trave. Olha o passe. Chega junto ali o Kaique no lance. Puta que pariu, velho. A bola não tinha mais goleiro, mano. O goleiro tava pro chão já. Olha só. Nossa senhora, cara. O que que é isso? Ai, meu Deus. Vamos lá. Bate esse canteo ali o Maicon. A bola passa. Vem no chute. Não consegue o chute. E tome contra-ataque agora. Vem levando ali o Sport. Vem levando o Sport. Na cara do gol. Defende o Raul. A zaga não consegue acompanhar, mano. Olha isso, cara. Tira a bola ali o Zapata. Toca, toca, velho. Toquei de primeira, cara. Puta que pariu, cara. Porra. Olha isso, mano. Meu time não consegue jogar, cara. Desarmou-me o Maicon. Puta, velho. O que que é isso, cara? Nossa, mano. O meu time parece que todo mundo comeu, mano. 20 pratos de feijoada antes das partidas, mano. Caramba, velho. Meu Deus. Eu tenho controle mesmo. O jogador analógico já tá até caindo pros lados, já, mano. De tanto que esse time é difícil, cara. João Vitor. Olha o passe. Tá ali o caranga. Ficou impulsiva a jogada ali. Marcação do esporte tá toda em cima. Olha a jogada. Não consegue no corpo a corpo ali o Maicon. Trocou o Paulinho, o Wilton. Vai, vai, vai. Passa o Maicon. Passa o Maicon. O cara caiu, velho. Não consegue segurar, mano. Kaique. Vai, meu filho. Vamos lá. Vai pra cima ali o Kaique. Olha a chegada. Na perna ali. Chutou. Defende ali o goleiro. Gol não sai, Jesus do céu. Vendo o passe ali o esporte. Tá ali o Torres. Tanta jogada o Kaique. Bizarro esse jogador. Meu Deus do céu. Olha a chegada do esporte. No lance. A bola ainda sobra pra eles. Incrível, velho. É mais difícil do que jogar a Copa do Mundo isso aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu mudar aqui. O time já foi, né? Vou colocar esse prego do Mogrid pra jogar. E vou pôr Rodrigo Andrade também, galera. Vamos lá. 84 minutos. Já não tem mais muito tempo aqui o nosso time. Olha a chegada do esporte. Conseguiu. Tira ali o Raul. Não, Raul. Não, Raul. Tocou quase que eu me fodo aqui, cara. Vamos lá. Time dos caras em cima aqui na marcação. Zapata. Ah, de novo isso, mano. Cara, tu fica louco com esse time, mano. Não é possível. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Olha ali o Gabriel Rodrigo. Cara, meu Deus, gente. Eu não tô... Eu não acredito nesse time, cara. Mano, os jogadores são horrorosos demais, velho. Meu Deus. Que coisa, gente. A bola na trave, a bola não é... Cara, que lástima, velho. Não vai ter condição, não, mano. Eu acho que vai virar ali o... Vai entrar ali o mercado de transferência ali. Vamos me mandar embora, mano. Dá, o time não consegue ganhar, cara. Melhor em campo ali foi o Raul. O time fracassa todo jogo, velho. 0x0 aqui de novo. Nossa senhora. O confiança tá lá embaixo, mano. 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, galera. É sofrível a situação desse time, mano. É uns caras muito ruins, mano. Não tem condição. Ah, tá aqui o Raul. Falou assim, foi uma pena não termos aproveitado as chances, mas pelo menos também não sofremos gol. O Kaique fala sobre o companheiro Conte. Respeito muito a forma com que ele se prepara para as partidas. É, só se for assistindo a Manoel, maratonando a madrugada, né, cara. Porra, velho. Vai se ferrar, mano. Meu Deus, galera. Tá aí a situação do time, ó. Tá parecendo um jogador aí de... De meio campo agora, né. O time tá com um pouco mais de grana. Nem vou pensar em contratação e nada. Eu tenho que... Tenho que resolver os problemas dessa merda de time aqui o mais rápido possível, né. É... Bom, vamos lá, né, galera. Próximo episódio, então, a gente tem pela frente... Deixa eu ver, cara. Vou passar o tempo aqui, né. Quero dar uma olhada no time, né. Como é que vai vir o time para o próximo episódio. Nós vamos pegar a Ponte Preta. Só isso, né. O Ponte Preta, que tá na décima terceira posição. E o Vitória, que é o Lanterna, galera. Jogos ali na parte de baixo da tabela. E vamos ver o que vai acontecer, então. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Galera, não tá fácil. Não tá bom. Tá foda, cara. Tá foda. O time vai... A gente pensa que vai, não vai. Difícil, viu. Mas vamos ver o que acontece. Valeu, galera. Um abração a todos. Vida longa ao Fute Rock. Fui! Fui!